Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são o brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGONET. Tô com 300 dólares. E, manos, hoje tô aqui trazendo mais um vídeo testando caixas. E hoje a caixinha que a gente vai estar testando é uma caixinha que eu nunca testei aqui. A operação Wildfire Case, beleza? Ela é a caixinha das boas. Tem Full Injector, Comission Dragon e muitas outras skins sem muita enrolação. Bora lá. Lembrando, passou no começo do vídeo aí sobre... Pode ir com o amigo aí pra quem quiser depositar e ganhar o brindezão mais... O bônus bem top aí, cara. Corram lá. Mano, se a gente pegasse uma faca de... Mano do céu. Pegasse uma boa de começo aí seria estouro, hein, velho? Ó, começou... Tá, começou não pagando. Essa caixa é bem antiga no CS, cara. Eu acho que ela deve estar uns 5 ou 8 reais aí, né, Steam? Então tem bastante skin cara nela. Só que também tem uns cocô aqui, velho. Tem umas skins bem... Ruizinha. 1,84. Essa é a skin Lapse Gator bem cara. Block Viar baratinha mais bonita. Pretória é uma das duas mais bonita. A Kumis, agora da Elite Build pra frente é Profit. Seria muito legal se a gente tirasse uma faquinha na caixa de 2 dólares, hein, guys? Vou falar pra vocês. 22, 25. Vamos abrir 4 agora. Manos. Bowie Urban Masked. Bowie Case Harned. Sem dúvida que eu queria aqui era... Oh, Slaughter Case Harned. A Knight, mais ou menos, que vale um 100 dólar. Lapse Gator. 1,11. 1,11. Ah, nossa, isso aqui não é tão caro, não. 15,15. Mais 4. Pra quem não sabe, a série testou no caixa. Se baseia é o seguinte. Vocês pedem uma caixa. Vocês comentam nos vídeos aí. Ou uma caixa que eu escolho, né. E eu pego um valor, exemplo, 300 dólares nesse vídeo. E eu abro todo esse valor dessa caixa. Pra gente ver se vai dar Profit ou não. Que é um teste bruto. Pra ver se a caixa realmente tá dando bom. Claro que tem variantes. Tem questão de sorte. Eu tive sorte ali na hora, tipo, de dropar. Tem dia que eu tô azarado. Tem dia que eu tô com sorte. O site, além de ser um site de aposta, você tem que ter cabeça pra... Pra saber abrir, pra fazer a tática certinho. Claro que isso depende da sorte também. Então, é... Varia. Vamos ver aqui, guys. Mano, uma nova Hyper Beast seria legal, mano. Uma Full Injector nem se fala. Eu quero pelo menos tirar uma skin vermelha nessa abertura aqui. Até agora só a cocô. Uma com o Michel Dragon. Uma de tubo que a gente tirou. Para na boi, para na boi. Ó, veio a nova. Quanto será que ela veio? A Hyper Beast veio 3 dólares. Bem baratinha. Tá, até agora, por enquanto, tá tendo mais prejuízo do que Profit. Só teve a Elite Build bem carinha até agora. O que vem agora? Mais uma novinha. Uma Valance. 6x32. Mais 4. 351. É. Vamos ir por enquanto. Turtlacessgo.net 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 Triumvirate. 11 dólares. Mais 4, essa daqui. Não. É, guys. Por enquanto, por enquanto, essa caixinha tá saindo bem ruim. Ela... De vez em quando tá vendo uma skinzinha que tá pagando, só que... Tem muita skin barata. Então, por enquanto, essa caixinha tá saindo bem ruim, velho. 4x49. 338. 334? Vamos ver. 54... Oito. Opa! Veio uma skin vermelha. T-Beta 8-star. Eu acho que já tinha pegado uma dessa, pela verdade, velho. Oito. Só que ela veio oito dolinha. Nossa, esse daí podia ser mais caro. Eu vou falar pra vocês, hein, mano. Uma skinzinha barata, velho. Eu tô... Mano, eu tô na esperança de pegar uma faca até o final do vídeo. E uma... O... 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 Eu tô na esperança de pegar uma faca até o final do vídeo. Ele é top. Vamos ver. Vamos ver. Eita, esse daqui se deu mal, hein. 3,50 senpai. É, mano. Você pode ver. Tem que estar tomando por aí de 3 a 2 dólares. Quanto é a abertura, velho. Não tá legal essa caixa. Não tá legal, não. E... Battlestar, 10 dólar. 4,37. Estamos chegando nos últimos 100 dólares, cara. Vai... Começamos com uns 300 ali. Então, mais ou menos, aí, vamos dizer que foi... Cara, foi mais de 100 caixas abertas, pra falar a verdade. Mais de 100 caixas. Ele é 2 olhinhos. 100 daria 220. Mais 130 caixas abertas. E vamos ver o que vai ser no final. Essa pretória é muito linda, cara. Só que é bem baratinha. Outra Battlestar. Cara, não veio uma Funjector, velho. Aí tá trollando. Não veio uma Comicho, uma Funjector. Nenhuma faca. Casey Heiner ficou do lado várias vezes. 3 dolinhos, que isso. Vamos abrir algumas... Mano, vamos terminar abrindo rápido aqui agora. Opa, nova. Vai que vem uma facinha. Vamos ver. Empire, não. O que que vem? O que que vem? Bora, 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 bora. Vem pra gente essa boa aí, cara. Lembrando que essa caixa precisa de um inscrito, tá? Se você quiser que desse alguma caixa, comente aí. Lembrando que esse vídeo também tem um código escondido de 3 dolinhos. Então é só o primeiro que achar aí, mano. Já ganha esse código bem top. Só colocar aqui na recarga. E aí lembrando que é só o primeiro e o código tá bem escondido, tá? Tá sendo bem difícil, porque senão... O primeiro acha, vai lá, comenta que achou. E o pessoal já decide procurar. E às vezes o cara nem achou, entendeu? Tá, mano. Tá dando bem ruim, guess. A gente perdeu uma grana boa aqui, hein, velho. Falar que a gente perdeu uns 80 dólares nessa caixa. E, manos, pra finalizar... Falta 12 dólares. 4, deu ruim. 3, ruim. 2, ruim. Manos, o que é isso? O cara tirou uma boi e lauter na Bitcoin. A Bitcoin tá quantos? Ah, 18 dólares. Beleza, manos. Basicamente é isso. Tivemos um prejuízo de 80 dólares nessa caixinha horrível. Não deu bom. Fazer o que, né, velho? Não vale a pena abrir essa caixa da Wagefire aqui na SESUGONET. Tem outras caixas bem melhores. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Até a próxima e fui. Corram, utilizem o código AMIGA aí. Faz o formulário pra ganhar o brinde, lembrando, limitado. Pode usar quantas vezes quiser. Então é isso. Valeu. Deixa o like, se inscreva aí se gostou do vídeo.